Nós desenhamos certinho. O jogo fica cada vez mais claro. Falei que eles queriam colocar o casal. Yuri levantou o pelo e garanziu o chapéu de fazendeiro. Agora sim! E já tem pião preocupado. Ela vai no voto do fazendeiro e eu vou na votação. A roça tá na área! Henrique, Jaque e Lucas. Quem vai meter o pé na estrada e voltar pra casa, hein? A Fazenda. Tudo a ver. Este programa tem o patrocínio de Spirit. Feita com alma.